O que é o canal do YouTube? É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube, Eli Correia Oficial, o transplante de rim e a hemorragia do pâncreas. Descobri que meu filho tinha diabetes quando ele fez 16 anos. E com o passar do tempo, esse diabetes foi agravando a sua saúde. E quando chegou aos 34 anos, portanto 18 anos depois, por conta da diabetes, ele perdeu a visão por completo. Meu filho perdeu a visão por completo e ainda por cima, começou a ter um sério problema de rim. Tanto que ainda jovem, começou a fazer hemodiálise. Era muito sofrimento. Esse tratamento para ele, hemodiálise, causava nele, causava nele um sofrimento muito grande. Nós saímos daqui, onde moramos Francisco Morato, e íamos até a Parada Inglesa, onde ele fazia hemodiálise em uma clínica. Às vezes, o transporte do SUS nos levava, e outras vezes, não. Então, quando não tínhamos o transporte, íamos de trem e metrô, já que moramos tão longe. E ele vinha passando mal, passando mal o tempo todo. Até que um dia, quando fomos descer do trem, ele caiu na plataforma. E a partir de então, as coisas se complicaram ainda mais. Mas, até que enfim, o colocaram em uma fila, à espera de um transplante, que seria a única solução. Ele sempre falava que a sua grande esperança era com esse transplante. E chegou, e chegou o dia tão esperado, que ele foi chamado para o transplante. Nós estávamos nesse dia na clínica, fazendo hemodiálise, Quando nos ligaram, falando de que havia um rim. E, portanto, ele precisava se preparar. Eu fui até a poltrona, onde ele estava fazendo hemodiálise, e disse, Filho, filho, surgiu um rim. Surgiu o transplante. Tem certeza que você quer mesmo ser operado? Tem certeza que você quer mesmo ser transplantado? Ele me respondeu, claro, mãe. Claro, é a minha chance de ficar bom e sair desta máquina, mãe. Assim que terminamos de fazer a hemodiálise, ali na clínica, Fomos para o hospital do rim. Já era final do dia. Chegamos lá, e já foi fazer todos os exames de rotina. E enquanto aguardávamos pelos resultados, Ele se deitou no banco do hospital, que tem ali no sexto andar, E ele dormiu. E eu cochilei também. Quando foi às duas da manhã, Acordei com o médico falando, Vamos, 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 vamos. E eu perguntei assim, meio sonolenta, Vamos para onde, doutor? É para o hospital São Paulo. É lá que vai ser feito o transplante. Meu filho ainda me falou, Mãe, estou com tanta fome. Eu não comi nada o dia inteiro. Eu estou pensando nesse lanche que a senhora trouxe aí na sacola. Eu disse a ele, meu filho, meu filho, eu imagino a sua fome, Mas tem que ficar em jejum. Não pode comer nada agora. Nós temos que ir lá para o hospital, para fazer o transplante. E chegando no hospital São Paulo, naquela madrugada tão fria, E com uma forte garoa, já foi feito de pronto a internação dele. E subimos para o quarto. Já veio a enfermeira dizendo para ele tomar um banho. Mas ele me perguntou, Mãe, como eu vou tomar banho aqui? Eu nem sei onde fica o banheiro. Ele tinha razão. Já não tinha visão. Estava cego. Então eu disse, calma filho. Calma que eu estou aqui e vou te ajudar. Mãe, mas eu não vou ficar sem roupa perto da senhora. Eu não vou ficar pelado perto da senhora. Então eu decidi arrumar tudo para ele, Deixar certinho para ele tomar o seu banho sozinho, Já que ele estava envergonhado. Ele tomou o banho e às três e meia da madrugada, Coloquei ele para dormir, para descansar um pouco. Pois logo viriam buscá-lo. E quando deu seis horas, O enfermeiro veio no quarto para levá-lo para a cirurgia. Para levá-lo para o transplante de rim. O enfermeiro ainda disse a ele, E você, não vai se despedir da sua mãe não? Sim, claro. Mãe, bênção. Sua bênção, mãe. Então eu o abençoei. E dei um beijo em seu rosto. Vai em paz, meu filho. Vai dar tudo certo. Vai em paz, meu amor. Vai em paz. E ele foi levado como uma criança inocente. Quando foi às dezoito horas, Dezoito horas, Ele já tinha sido transplantado. Fui vê-lo na UTI geral. O médico veio ao meu encontro perguntando se eu era a mãe dele. E eu disse que sim. Então o médico falou que o transplante do rim havia sido feito sem problemas. A cirurgia foi um sucesso, o transplante. Mas o pâncreas estava com hemorragia. E teriam que levá-lo de volta ao centro cirúrgico para estancar a hemorragia do pâncreas. E que eu poderia ficar na porta do centro cirúrgico até terminar a cirurgia. E eu então fiquei na porta do centro cirúrgico. E quando por volta das onze horas, meu filho saiu. E o médico veio até a mim. E me disse que eu poderia ir embora para casa. Pois o meu filho estava bem. Peguei então o último trem para Francisco Morato. Cheguei em casa, angustiada. Sabe, por dentro. Aquela angústia. Deitei e chorei, chorei, chorei muito. E quando foi duas da madrugada me falaram que meu filho tinha morrido. Que meu filho tinha falecido por causa da hemorragia. E parada cardíaca. Nessa hora eu perdi o chão. Foi uma tristeza. Uma dor tão grande. Aliás, é uma dor que não tem remédio. Eu deito e acordo com meu coração dilacerado. Eu peço a Deus que me dê forças. Pois eu tenho meu neto que mora comigo. Aliás, meu filho também morava aqui comigo. Tudo aqui em casa me lembra ele. Até a bengala que ele usava. Uma bengala própria para deficiente visual. Bengala essa que ele ganhou da dona Carmen Abravanel. A dona Carmen Abravanel foi quem deu essa bengala para ele. Através do clube da amizade. Do programa do Erick Correa. Meu filho era um filho abençoado. Um homem muito bom. Se preocupava demais comigo. Eu, sua mãe. Era sempre assim. Mãe, toma seu remédio. Mãe, almoça. Mãe, não trabalha tanto, mãe. Vai descansar um pouquinho no sofá, mãe. Meu Deus. Como faz falta esse filho. Eu amo a todos os meus filhos. Mas este, este merecia uma atenção maior. Por ter tantos problemas de saúde. Começou com o diabetes. E aí, problema de rim. Na cirurgia, no transplante. O problema do pâncreas. Depois a parada cardíaca. Quando fomos para o hospital. Ele foi como uma criança. Ele estava com muita fome. Mas ele não podia. Eu tinha levado um lanche na sacola. Eu tinha levado um lanche na sacola. Ele falou. Mãe, eu estou com a fome. Puxa, mãe. Esse lanche que a senhora trouxe aí na sacola. Mas ele não podia se alimentar. Ele tinha de estar em jejum. Senão, não ia fazer o transplante. Foi para o transplante. Para nunca mais voltar. Era a esperança dele. Ele falou para mim. Mãe, é a minha chance de sair dessa máquina. É a minha chance de voltar a viver. A máquina é a máquina de hemodiálise. A minha vontade é gritar para o mundo inteiro. O Eliton, meu filho. Que saudade de você. O Eliton, que saudade de você, meu filho. Eu, sua mãe, aqui de Francisco Morato. Os teus irmãos. Teu pai. Estamos todos mandando um beijo para você. Aí no céu. E que falta você faz para a mãe. Que falta, que falta. Às vezes eu fico pensando. Puxa, você estava com tanta fome. E a mãe fez um lanche. Um sanduíche. Colocou na sacola. Para quando você terminasse a hemodiálise, você comesse. Mas antes de terminar, chegou a notícia do transplante. Você não comeu, morreu com fome, meu filho. Essa é a minha história. A minha e do meu filho, Rodrigo. Que saudade de você. O transplante de rim e a hemorragia do pâncreas. História do canal YouTube Eli Correia Oficial O transplante de rim e a hemorragia do pâncreas.